Muito bem pessoal, começando mais um vídeo e eu tenho que dizer para vocês que nesta semana completou um mês que eu estou aqui em Auckland, na Nova Zelândia, fazendo intercâmbio e nesse vídeo eu vou fazer aqui todo o meu relato da minha experiência que está acontecendo agora se vale a pena, como que está o meu level de inglês, se eu já senti alguma evolução a respeito da cidade para que você que está pensando em fazer um intercâmbio de um mês o que você pode esperar, será que o seu inglês vai subir muito de level drasticamente ou será que não vai melhorar nada, tudo isso eu vou tentar explicar neste vídeo para que você que está pensando em ir fazer um intercâmbio de um mês possa aí ter uma base do que você pode esperar e encontrar no seu intercâmbio Bom, vamos lá então, primeiramente como que funcionam as minhas aulas a minha escola trabalha da seguinte forma, tem aulas no período da manhã, da tarde e de noite da manhã as aulas são das oito e meia ao meio de meio a tarde, tem algumas aulas diferentes aqui do período da tarde, não são tão longas e são cursos diferentes, então realmente eu não consigo te passar um horário certo mas tem aulas que começam no meio dia, duas horas, aí depende muito e a noite você tem aí o período das cinco e meia até as nove e meia de aula eu faço no período da noite e essas aulas funcionam da seguinte forma no primeiro bloco que é das cinco e meia às sete e meia nós estudamos mais a parte de gramática depois nós temos aí meia hora de intervalo e na outra parte que é das oito horas às nove e meia nós estudamos mais a parte de conversação e o listening isso é o que era para ser, mas às vezes não tem uma divisão muito clara dessas aulas algumas professores realmente gostam de conversar mais com você então mesmo que seja uma aula voltada mais para gramática elas acabam realmente interagindo mais com você depende muito da idade didática do professor pelo menos na minha escola os professores têm uma certa liberdade então eles conseguem conduzir da forma que eles acham melhor então é isso galera, eu tenho aí quatro horas por dia de aula e totalizando na semana, de segunda a sexta, eu tenho aí vinte horas por semana de aula pode ser que você não queira fazer tanta quantidade de horas tem muitos alunos aqui que fazem só a primeira aula então o curso fica um pouco mais barato e também eles conseguem ter um desenvolvimento bem bacana e tem alunos que pegam já o período integral de pessoas que fazem de manhã e também tem algumas aulas durante a tarde que aí é o curso mais caro mas também se você quiser fazer um intensivão mesmo tem essa opção e aí como que funciona? na minha escola, antes de eu entrar aqui eu fiz uma prova online que testava meu writing e meu reading e um pouco de gramática também tem escolas que você faz o teste no primeiro dia de aula que você fica aí quatro horas fazendo o teste que vai testar aí as suas habilidades de speaking, listening, writing, writing essas habilidades todas e aí dependendo do resultado da sua prova você vai para o level do resultado que você tirou e toda escola faz provas durante o curso para ver se você realmente está progredindo ou se você vai manter no mesmo level que você está no momento tem escolas que fazem provas semanalmente para testar o seu level tem escolas que fazem quinzenal a minha escola, por exemplo, faz mensalmente para você testar o seu level para ver se você está de acordo mas é claro, se você não se sentir confortável com a sua turma você pode pedir para você ir para uma turma com um level mais básico você pode pedir para colocar em outra classe sem problema nenhum agora eu vou falar aqui da minha evolução no inglês eu sei que isso é uma coisa muito subjetiva é difícil falar mas eu vou falar aqui o que eu achei que eu evoluí no meu inglês bom, primeiramente, quando eu fiz a prova eu entrei para a sala do Upper Intermediate que já é um level que você consegue comunicar e se expressar muito bem você consegue expressar seus pensamentos, seus sentimentos conversar sobre diversos temas sem muitos problemas já é um level que muitos professores já consideram como fluente já é um level bem bacana quando eu cheguei aqui, como eu faço algumas aulas de conversação com nativos o meu speaking já estava mais fluido já tinha uma fluidez legal, já conseguia me expressar bem mas eu acho que a parte de gramática era o que mais pegava para mim porque como eu sempre estudei sozinho eu nunca seguia um curso para que eu aprenda tudo sobre gramática eu vi alguns vídeos no YouTube de maneira pontual de algumas dúvidas que eu tinha mas realmente a minha base de gramática não era tão boa assim e aqui na escola eu senti que realmente eu evoluí muito bem na gramática tinha muitas coisas que eu não sabia, que eu acabei aprendendo aqui coisas que eu tinha uma impressão de que eu sabia aquela sensação que você acha que está falando certo mas não sabia o porquê exatamente hoje eu já consigo entender bem melhor essa questão então eu acho que a gramática foi a coisa que eu mais evoluí nesse período de um mês o Reading também é uma coisa que você acaba evoluindo porque aqui eles te passam muitos exercícios que tem texto são textos aí um pouco mais difíceis são um texto que não é tão habitual de uma pessoa ler de notícias, entrevistas aí depende muito do gênero e então eu acabei, acredito eu, aprimorando bastante na minha questão do Reading aumentou bastante o meu vocabulário e também eu acho que eu conversei aqui sobre temas durante a aula que eu nunca iria conversar numa conversa normal assim eu nunca iria pesquisar sobre então a aula realmente tira da zona de conforto você vai acabar enfrentando tópicos que você não está muito familiarizado então você acaba aprendendo um vocabulário legal você acaba expressando algumas coisas que você nunca tinha expressado antes então nesse ponto eu acho que as aulas ajudam bastante essa é a vantagem de você realmente fazer aula e você estudar sozinho eu acho, galera, que no meu caso como eu estou no level Upper Intermediate eu só estou fazendo uma lapidação do inglês que eu tenho sabe, tipo, as pessoas conseguem me entender mas é bom que você fale de outra maneira que é da forma gramaticamente correta ou também a forma mais normal, né de se falar alguma informação então eu estou lapidando, entendendo melhor a gramática então eu acho que o meu processo no caso para eu ver uma evolução do inglês realmente vai ser demorado mas eu posso dizer que realmente as minhas habilidades de gramática hoje melhoraram bastante e assim, galera, a evolução do inglês é algo muito subjetivo, cara muitas pessoas não veem evolução nenhuma ficou um ano aqui, talvez, e não veem uma evolução tão grande as pessoas ficam um mês e também não veem eu acho que não é só uma questão da pessoa melhorar ou não mas é muito uma questão da percepção porque é difícil de você perceber se você está evoluindo no meu caso, eu consigo perceber a minha evolução porque eu deixo tudo documentado aqui no YouTube eu tenho muito vídeo então eu consigo ver alguns erros que eu cometi antes que hoje eu não cometo mais algumas coisas a minha fala também eu acredito que esteja mais fluida então eu consigo ter uma percepção que eu evolui justamente por isso que eu tenho documentado isso mas uma pessoa que não tem nada documentado realmente fica difícil de ela perceber que está evoluindo ela não tem uma referência, sabe? é difícil porque cada dia é um pouquinho mais que você aprende e sei lá, talvez em um mês esteja aí alguma coisa mais visível mas é difícil você fazer uma análise de realmente se você aprendeu ou não por isso que eu sugiro até que se você quer aí fazer um intercâmbio você deixe documentado algumas coisas, grava uns vídeos antes falando em inglês para que você tenha realmente uma referência de se você está evoluindo ou não porque eu acredito que as pessoas que estão aqui que estão um ano, seis meses, que me falaram que não evoluíram é realmente mais uma questão de percepção, sabe? que a pessoa realmente não tem ideia do quanto que ela evoluiu, sabe? na minha opinião mas eu posso dizer para vocês galera que o intercâmbio em si para mim destravou uma chave na minha mente porque quando eu estudava no Brasil e aprendia sozinho eu sempre ficava com essa dúvida cara, será que o meu inglês é bom o suficiente para eu comunicar com o nativo para eu poder ir na padaria comprar um pão para ir no restaurante para eu criar conexões com pessoas aí de outro país eu sempre tinha essa dúvida porque claro que você consegue fazer amigos virtualmente mas é outra coisa quando você está convivendo com elas as brincadeiras são diferentes, sabe? a interação é diferente é muito mais calorosa, eu acho então eu sempre ficava com essa dúvida e hoje eu posso dizer para vocês que realmente eu estou conseguindo então eu fico muito feliz assim, né? resolvi muitas questões aí com banco, com imigração, com a escola então você acaba resolvendo algumas coisas burocráticas, né? que você não sabe... não sei se eu teria essa confiança antes do intercâmbio, né? então hoje eu me sinto mais confiante por causa disso, tá galera? que realmente eu posso falar com tranquilidade que eu conseguiria morar num país aí que fala a língua inglesa tranquilamente eu conseguiria viver aqui sem muitos problemas e agora uma questão que eu queria falar para vocês é sobre a imersão que realmente, cara, é uma coisa difícil de você ter eu acho que é quase assim, improvável que você tenha uma imersão 100% porque quase todo o país tem brasileiro todas as cidades tem brasileiros, sabe? então uma imersão 100% eu acho que é muito difícil aqui em Auckland, teoricamente, não é uma comunidade muito grande de brasileiros se a gente comparar com outras cidades aí nos Estados Unidos, no Canadá ou na Irlanda, né? realmente é bem menor, né? a comunidade, mas é algo que você naturalmente acaba conhecendo e criando conexões mais rápido com brasileiros, sabe? assim que eu cheguei eu já conheci alguns brasileiros e a gente já saiu junto, foi fazer e comprar junto, né? e eu percebi que nas primeiras duas semanas eu realmente só estava cercado de brasileiros e eu só estava falando inglês durante a aula então eu estava praticamente falando 4 horas por dia de inglês e depois desse tempo eu falei pô, eu preciso fazer alguma coisa que possa me ajudar e aí eu acho que você tem duas opções você pode aí se afastar aí de alguns brasileiros realmente tentar criar conexões com outras pessoas mas o que eu fiz realmente foi tentar, na verdade, não afastar as pessoas por serem brasileiras ou falarem o mesmo idioma mas sim você tentar se juntar com outras pessoas de outros países, né? aqui em Auckland tem muitos imigrantes então eu consegui criar conexões com outros latinos, com alguns japoneses, né? e aí o que eu fiz foi realmente levar essas pessoas para o meu ciclo de amizades, sabe? então eu tentei juntar todo mundo então hoje já está um pouco mais fácil para mim eu já venho praticando mais porque as atividades que a gente faz, os roles que a gente faz a gente sempre leva aí algum outro imigrante também que aí se tiver um imigrante em um grupo de brasileiros você vai ter que falar inglês, sabe? então eu acho que essa seria a melhor estratégia, sabe? você vai acabar realmente falando alguma coisinha ou outra de conversa paralela com os brasileiros mas na maior parte do tempo você vai ter que falar inglês, sabe? então eu acho que essa seria a sua estratégia melhor, sabe? de você ao invés de afastar os brasileiros realmente se juntar com os outros imigrantes de outros países e colocar aí no seu ciclo de amizades assim galera, eu vou te falar que essa questão da imersão é muito complicada porque assim, você pode ser o melhor aluno, cara? tem muitos alunos muito bons aqui, muito dedicados mas quando a gente está aqui, cara, e encontra algum nativo que fala o mesmo idioma que você, você vai falar a língua que é mais confortável pra você é muito louco isso, porque o nosso cérebro sempre vai querer poupar a energia então cara, é muito louco, você encontra o brasileiro e fala português mesmo que você esforce, sabe? mesmo que você tente alguma hora ou outra, vamos tentar falar inglês acaba saindo português, não tem muito o que fazer então, realmente, eu acho que se você estiver nesse meio de brasileiros mesmo que vocês sejam estudantes muito aplicados e que vocês queiram evoluir cara, o nosso cérebro é muito louco, ele vai falar português eu achei que eu iria conseguir falar inglês com os brasileiros mas é muito difícil, cara, é realmente bem difícil a não ser que tenha aí um imigrante no seu grupo de amizades, tá bom? imigrante é um nativo aqui da cidade que você está, tá? mas é que no meu caso, eu realmente tenho mais amigos de outros países do que daqui da Nova Zelândia em si, tá? conversei com poucos moradores daqui, até o momento, né? mas é basicamente isso, galera então, tirando essa parte do inglês, a experiência é fora de sério assim, é muito legal, você está em um outro lugar tudo é diferente, a comida, os carros, a cidade então, assim, é uma experiência que te agrega muito e assim, eu posso te dizer que nesse um mês de intercâmbio realmente a minha vida transformou assim, eu estou gostando demais dessa experiência aqui que eu estou vivenciando assim, é fantástica estou muito feliz e eu posso dizer que realmente pelo menos para mim, cara o intercâmbio está sendo fantástico e está valendo cada centavo porque é um investimento que vai ficar marcado para a minha vida com certeza beleza, galera? então, esse foi mais um vídeo espero que vocês tenham gostado qualquer coisa, manda aí nos comentários que eu vou tentar te ajudar da melhor forma possível beleza? tamo junto e é nóis!